É sempre bom falar de coisa nova, não é verdade? E mesmo que esse módulo seja exatamente uma novidade, tem muita gente que não testou ainda. Então, vamos falar sobre ele. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco mais sobre The Division 2, mais especificamente sobre o módulo Hardcore. Beleza? Vamos lá, então. Mas antes, já convido você a deixar o like aqui para poder ajudar. Aproveita e compartilha também esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas interessadas nesse tema, ok? E, ao final do vídeo, deixa aí também o seu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto. É sempre interessante a gente ter essa conversa, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, ativa o sininho. Tem muito conteúdo aqui sobre esses temas que você está vendo por aí. Dá uma olhada aí na página principal do canal. Tem muita coisa sobre The Division, muita coisa sobre Ghost Recon, sobre Splinter Cell, sobre Metal Gear, COD e tal. Pensou em jogo de tiro, jogo de tiro tático? Então, você está no lugar certo, beleza? Recado dado, vamos que vamos. Então, senhores, The Division 2, como vocês sabem, é um dos games que eu mais jogo. Inclusive, tenho até que trazer mais conteúdo dele aqui para o canal. Já estou me planejando para isso. Chegou recentemente aí o modo The Summit, ok? Que é o ápice, né? Ficou o ápice aqui no Brasil. Que é bem bacana, inclusive. Eu vou trazer vídeos sobre ele também. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre o modo Hardcore de The Division 2, ok? Ou o modo HC, como a gente costuma chamar. Mas é só para os íntimos. Só os íntimos que chamam o modo Hardcore de HC. Para quem não conhece ainda, eu vou dar uma contextualizada aqui para que você não fique aí boiando no assunto, beleza? No final do ano passado, o The Division 2, ele recebeu um update, como tantos outros aí que ele tem recebido ao longo desse ano. E essa atualização tinha como principal novidade o modo Hardcore, né? O modo Hardcore, ele é basicamente um modo que você tem uma vida só. É simples assim. Morreu, já era. O save é deletado. Você é obrigado a deletar o personagem. Então, se você morrer, tem que voltar tudo do início. Perde tudo realmente que você conseguiu. É bem frustrante, na verdade. Esse é um modo que alguns outros games adotam para poder elevar o nível de dificuldade, né? E aí eu posso citar aqui o The Last of Us Parte 2, que adicionou esse modo recentemente. O próprio Ghost Recon Wildlands tem um modo desse, que é o modo Ghost, que eu adoro também, né? E esse modo, com certeza, tirou o sono de muita gente. Na verdade, se tirou o seu sono também, comenta aqui embaixo. Eu sei que muita gente passou maus bocados aí no modo Ghost. Pois bem, eu sou um grande fã desse tipo de modo nos games. Inclusive, para mim, todos os games deveriam ter um modo como esse, né? Para poder testar aí as habilidades e a paciência dos players, na verdade. Como eu disse, eu sou um grande fã desse tipo de modo. Aliás, lembrando aqui de cabeça, eu percebo que os games com esse tipo de modo são os que estão aí entre os games que eu mais joguei na vida. Olha só que coisa interessante. Acabei de me dar conta disso. Games como Diablo 3, eu devo ter mais de 700 horas só no modo HC, no modo Hardcore. Isso na época do PS3. PS3, eu joguei muito Diablo 3. O próprio modo Ghost, que eu tenho mais de mil horas só no modo Ghost, do Ghost Recon Wildlands. Peguei Tier 1, enfim, fiz a campanha, peguei aquele traje dourado, né? Que era a recompensa do Tier 1, do modo Ghost. Perdi muitos personagens também, né? Vai, enfim. Tem um outro game que eu tenho muitas horas, mas é um game um pouco mais desconhecido. O The Flame and the Float, que é um game indie. Como eu disse, ele é pouco conhecido. Ele é um game de sobrevivência, meio cartunesco e tal. Ele tem um modo desse, que é um modo de morte permanente. Eu esqueci o nome do modo agora, mas são só dois modos. O modo normal e esse modo. É muito bom esse game. Ele tem uma trilha sonora fantástica. Eu joguei muito, muito, muito esse game, já na época do PS4. E agora, a gente tem aí o modo Hardcore do The Division 2, que com certeza vai entrar nessa lista aí de games mais jogados logo, logo, né? Eu já tô jogando muito ele e tô viciadaço. É por aí mesmo. Eu fiz recentemente aqui um vídeo falando sobre o modo sobrevivência do The Division 1 e como ele poderia voltar ao The Division 2, né? A comunidade, de uma forma geral, pede muito por conteúdos que diversifiquem aí a gameplay no The Division 2. O The Division 2, ele tem bastante conteúdo, mas a maior parte dele é sempre ir de ponto A a ponto B, matando trocentos inimigos. Não adiciona nada muito novo, realmente. E modos como esse, como o HC, como o próprio The Summit, né? Já dão uma diversificada bem interessante na gameplay do jogo. Isso é muito bom. Espero que venham mais modos nesse sentido, né? Pra mim, esse modo Hardcore, ele foi uma excelente adição ao game. Eu acho, inclusive, que todo mundo deveria dar uma chance a esse modo. Eu falei agora há pouco que esse modo, ele não é necessariamente uma novidade, até porque ele foi oficialmente lançado em dezembro do ano passado. Mas quando eu falo em novidade, eu quero dizer que esse modo, ele pode sim ser uma grande novidade pra muita gente que não deu nem uma chance a ele. Pessoas que acham uma perda de tempo, um modo onde, se você morrer, você vai perder tudo, né? E, enfim, esse modo, ele realmente não é pra todo mundo. Mas se você curte jogos um pouco mais táticos, como a gente apresenta aqui, a gente sabe que o The Division, ele é mais voltado pro RPG. Mas, em alguns modos como esse, ele pode ser, sim, bem tático. Você tem que ficar muito esperto em cada esquina que você vai passar ali, né? Cada missão que você entra é sempre uma caixinha de surpresa. Você sempre tem que planejar muito bem a sua estratégia de abordagem. É bem complicado, inclusive, é muito melhor se você estiver jogando em equipe pra poder desenvolver melhor essa estratégia. Mas mesmo solo, ele fica muito mais tático que o modo normal, né? E é como eu disse, se você curte games mais táticos, games de tiro tático, no caso, pode ter certeza que nesse modo você vai encontrar inúmeros motivos pra continuar jogando. Sempre muito esperto, porque morreu, já era, né? Sabe como é? É o modo Ghost do The Division 2. Eu realmente recomendo muito esse modo pra todo mundo. Inclusive, pra quem julga mal esse modo, né? Dizendo que não faz muito sentido jogar centenas e centenas de horas, sair luteando mó tempão e perder tudo num segundo, né? E é exatamente aí que tá a graça da coisa no modo Hardcore, né? Nesse modo Hardcore, você vai ficar sempre muito mais ligado. A adrenalina fica alta o tempo todo, né? Porque é um modo muito punitivo. Você não tem o direito de errar. Se errou, morreu. Já era, né? E isso traz um ingrediente muito bom ao game. Jogar com os amigos, como eu já falei, no cooperativo, é ainda mais tenso e mais tático, no caso, né? Você tem que cuidar não só da sua vida, mas como a vida dos seus amigos também. Imagina aí ir na DZ nesse modo. A tensão é total, soldado. Fique esperto. Então, fica aqui o meu recado. Encare esse desafio, jogue o modo Hardcore e tente sobreviver o máximo que conseguir. Com certeza, você vai sentir que cada conquista dentro do game vai ser muito mais saborosa, muito mais gratificante, entendeu? Até porque o drop nesse modo também é um pouco melhor do que no modo normal, beleza? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. Comentem aqui embaixo se vocês já jogaram, se pretendem jogar o modo Hardcore. Vale muito a pena. Ficou muito interessante. Ele tá em modo beta ainda, né? Mas logo, logo deve estar saindo. Mesmo no beta dá pra jogar. Tem um ou outro bug, mas é raro. Pelo menos comigo tem sido raro. Então dá pra jogar muito de boa. Deixem seus comentários aqui embaixo. A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui. Se ainda não viu, recomendo que veja, porque ficou muito boa realmente, certo? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai ganhar vários benefícios por aqui. Inclusive, podendo fazer parte aí do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, fazer parte do nosso squad de membros pra jogar de forma tática conosco, como você acompanha por aqui nas gameplays, ok? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou... E até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 2, 1... Obrigado.